Música Estamos aqui com o Felipe, o alemão Somos aplausos à plateia aqui no CT do Fred e Fred Boy Vitória bonita, você conseguiu dominar seu adversário Sempre dando cruzado, pegava em cheio Você pode falar dessa vitória pra gente? A técnica, agradeço tudo ao Alex Treino desde quando eu comecei Bacana, é isso aí Treino, suor É isso aí, mandar ver Esse cruzado é especialidade sua ou não? A gente treina bastante o cruzado Mas treina tudo Lá a gente treina boxe, maitai Então, completão o Alex lá Isso aí, agradeço tudo ao Alex lá Parabéns pela vitória Esperamos ver você novamente no território Tupiniquim Obrigado